E leva até a orelha, só o braço direito, o coração está latendo, até o crânio, percebe, mas você está me dando a mão, você me inspira e solta até esse braço lentamente, vira a palma da mão para baixo e traz a minha coxa. Eu subi um pouquinho, virei a palma da mão para cima e agora eu vou subir e a frente, eu subi um pouquinho, virei a palma da mão para cima e leva até a orelha, e me movendo, e eu vim até aqui hoje. Amém.